Se você curte jogos de sobrevivência zumbi, cara, com aquela pegada insana de Resident Evil ou aquela jogabilidade cooperativa maluca de Left 4 Dead, eu tenho certeza que você vai gostar demais desse vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Barbudo. E no vídeo de hoje, cara, falarei aqui de Dead Frontier 2, que é um novo MMO grátis que vai chegar na Steam ainda esse mês e tem chamado bastante a atenção da galera. Mas antes de entrarmos aqui em maiores detalhes, eu já queria te convidar a se inscrever aqui no canal é totalmente gratuito e você terá vídeos diários com várias novidades bem legais aí do mercado dos games. Aproveite e deixe também o sininho ativado pra você receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. E claro, se você gostar do vídeo, cara, não esqueça aí no final deixar aquele like maroto pra fortalecer. Dead Frontier 2, ele tá sendo desenvolvido pela Creepy Corpse, que recentemente divulgou um trailer de gameplay, cara, bem legal do jogo que eu particularmente fiquei bastante interessado nele. Dá uma conferidinha rápida nele agora. Esse aqui é um jogo de sobrevivência online que lembra bastante jogos como Resident Evil, principalmente por ser um jogo de terror e sobrevivência aliado à jogabilidade em terceira pessoa. No game, os jogadores deverão permanecer vivos, enquanto, claro, buscam por recursos e equipamentos. Aqui vai ser possível você formar grupos, mas também jogar sozinho. Também vai ter opções de estar jogando aí confrontos PVP pelas ruas do game e também estar realizando trocas de itens com outros jogadores e, claro, preparar barricadas pra proteger seu lar e muito mais. Vale lembrar que o game será totalmente free to play grátis, ou seja, a partir do dia 31 de agosto, cara, vocês vão poder jogá-los a hora que você quiser sem gastar um único real. Talvez muitos de vocês não curtam jogos grátis, porque, infelizmente, existe uma grande maioria deles que possui aqueles estilos de microtransações chatas que acabam afetando, claro, aí no desempenho da partida. Tornando aquele velho conhecido pay to win, ou seja, aquela galera que tem pra dinheiro, pra gastar e investir no game, acaba se tornando muito forte, muito poderoso, do que o restante que não tem dinheiro e acaba ficando um jogo bem chato. Mas podem ficar tranquilos, porque a Creaky Corpse, ela já confirmou que a gente não vai ter esse tipo de microtransações dentro do game. Na realidade, a receita deles vai ser algo bem parecido com o que a gente já tem no Fortnite, que é apenas itens cosméticos, como skins de personagens, e aqui no caso a gente vai ter também skins de armas e outros itens que serão apenas enfeitos. Nada que realmente vá alterar a jogabilidade, o que é realmente um ponto bem positivo aqui pro jogo. Falando um pouquinho mais aqui sobre os personagens, apesar de não ter tido muitas informações reveladas, mas já foi confirmado que a gente vai ser capaz de criar o nosso próprio personagem de maneira única, com uma variedade incrível de habilidades individuais, equipamentos e itens cosméticos, deixando eles bem parecidos ao nosso estilão de jogo. Eles também confirmaram que sim, a gente vai ter um mercado interno dentro do game, pra gente poder negociar vários itens aí com outros jogadores. Eu não sei ainda exatamente como isso funcionará, mas eu imagino, cara, que isso vai ser algo bem interessante, o que particularmente eu acho que sempre acaba sendo mais benéfico do que maléfico esse tipo de transação dentro do game. Como eu disse no início, cara, esse game ele é focado aí no modo cooperativo, mas claro, quem curte partir tipo o estilão lobo solitário, o game também vai contar com esse modo de jogo, que com certeza aí vai estar atendendo uma gama bem grande de players. Com relação aos armamentos, cara, a gente vai ter diversos tipos de armas, desde pistolas, rifles de assalto, submachines, shotting, granadeiras, armas também de combate contra a corpo como facas, espadas, e também algumas armas especiais de eventos, como motosserra e entre outras coisas. Falando ainda de eventos, a produtora já confirmou que ele planeja grandes eventos globais com mega chefões a serem derrubados, e isso particularmente, cara, me pareceu bem interessante, porque são esse tipo de evento, esse tipo de coisa que realmente consegue aumentar a vida útil do jogo. E claro, consegue também manter uma base constante de players jogando em Dead Frontier diariamente. É um novo jogo que sem sombra de dúvidas aposta numa proposta bem interessante, e que claramente se inspira em franquias consagradas como Resident Evil e também Left 4 Dead. Mas e aí, galera, o que vocês acharam do jogo? Mais um game grátis que de repente vai morrer na praia, ou este aqui de repente consegue aí entrar no hall da fama de jogos como Team Fortress 2, Paladins, e claro, outros grandes jogos aí, free to play. Lembrando mais uma vez, cara, que o game vai ser lançado pra PC e chega em acesso antecipado na Steam no dia 31 do 8. Eu queria antes de terminar o vídeo, falar um pouquinho dos requisitos mínimos que foram divulgados. Ele vai estar rodando aí a partir de um processador em sistema operacional 64 bits, um processador Intel Core i3 ou um AMD FX proporcional. A memória que vai ser utilizada aqui são 3 GB de RAM e uma plaquinha de vídeo Radeon 8550 ou equivalente. A versão do DirectX 9.0 e o game vai estar ocupando apenas 8 GB de espaço aí no seu HD, o que realmente não é grande coisa. Mas bom, galera, é isso. Tô chegando no final do vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, o cara já sabe, deixa aquele like pra fortalecer. Se puder aí compartilhar, cara, compartilha com seus amigos aí do WhatsApp, do Twitter, do Facebook pra tá ajudando a divulgação tanto do vídeo quanto deste pequeno canal. Mas é isso aí, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Sous-titrage Société Radio-Canada Vamos lá.